Gênesis capítulo 24 Ora, Abraão já era velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaac. Perguntou-lhe o servo, se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo, a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão, debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pôs o servo, dez camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naô. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para tirar água, e disse, Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faz e pôs-te a donzela, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac. Assim, conhecerei que usaste de benevolência para com meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, saíra com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o cergo correu-lhe ao encontro e disse, Deixe-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, Bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lidar de beber, disse, Tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro, Lendo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem contemplava atentamente, em silêncio, Para saber se o senhor havia tornado próspera sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, Tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso E duas pulseiras para as mãos dela, Do peso de dez ciclos de ouro. E perguntou, De quem és filha? Diz-me, peço-te, Há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela lhe respondeu, Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, O qual ela deu a Naô. Disse-lhe mais, Temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao senhor e disse, Bendito seja o senhor Deus de meu senhor Abraão, Que não retirou de meu senhor a sua benevolência e a sua verdade, Quanto a mim, o senhor me guiou no caminho A casa dos irmãos de meu senhor. A danzela correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão, Cujo nome era Labão, O qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, Porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã. E ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca, Que dizia, Assim me falou aquele homem, E foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, Ao lado da fonte. E disse, Entra, bendito do senhor, Por que estás aí fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem a casa e desarreou os camelos, Deram palha e forragem para os camelos, E água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois, Puseram comida diante dele. Ele, porém, disse, Não comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão, Fala! Então disse, Eu sou servo de Abraão. O senhor tem abençoado muito ao meu senhor, O qual se tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos, Gado, Prata e ouro, Escravos e escravas, Camelos e jumentos. E Sara, A mulher do meu senhor, Mesmo depois de velha, Deu um filho a meu senhor, E o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, O meu senhor me fez jurar, Dizendo, Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, Em cuja terra eu habito. Irás, porém, A casa de meu pai e a minha parentela, E tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor, Porventura, Não me seguirá a mulher, Ao que ele me disse, O senhor em cuja presença tenho andado, Enviará o seu anjo contigo, E prosperará o teu caminho. E da minha parentela, E da casa de meu pai, Tomarás mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento, Quando chegares a minha parentela, Se não taderem, Livre serás do meu juramento. E hoje, Cheguei a fonte e disse, Ó senhor Deus de meu senhor Abraão, Se é que agora prosperas o meu caminho, O qual venho seguindo, Eis que estou junto a fonte. Faz e pois que a donzela que sair para tirar água, A quem eu disser, Dá-me, peço-te, De beber um pouco d'água do teu cântaro. E ela me responder, Bebe tu, E também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o senhor designou, Para o filho do meu senhor. Ora, antes que eu acabasse de falar, Meu coração, Eis que Rebeca saia com seu cântaro sobre o ombro, Desceu a fonte, E tirou água, E eu lhe disse, Dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, Abaixou o seu cântaro do ombro, E disse, Bebe, Também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, De quem és filha? E ela disse, Filha de Betuel, Filho de Naor, Que milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz, E as pulseiras sobre as mãos. E inclinando-me, Adorei, E bendice ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, Que me havia conduzido pelo caminho direito, Para tomar para o seu filho, A filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, Se vós haver de usar, De benevolência, E de verdade, Para com o meu senhor, Declarai-me, E se não, Também me declarai, Para que eu vá, Ou para a direita, Ou para a esquerda. Então responderam Labão, E Betuel, Do senhor, Procede este negócio. Nós não podemos falar-te mal, Ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma, E vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, Como tem dito o senhor. Quando o servo de Abraão, Ouviu as palavras deles, Prostrou-se em terra, Diante do senhor. E tirou o servo, Joias de prata, E joias de ouro, E vestidos, E Deus a Rebeca. Também deu coisas preciosas, A seu irmão, E a sua mãe. Então comeram, E beberam, Ele e os homens, Que com ele estavam, E passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, Disse o servo, Deixa-me ir a meu senhor. Disseram o irmão, E a mãe da donzela, Fique ela conosco, Alguns dias, Pelo menos dez dias, E depois irá. Ele porém lhes respondeu, Não me detenhas, Visto que o senhor, Me tem prosperado o caminho. Deixai-me partir, Para que eu volte ao meu senhor. Disseram-lhe, Chamemos a donzela, E perguntaremos a ela mesma. Chamaram pois a Rebeca, E lhe perguntaram, Irás tu com este homem? E respondeu ela, Irei. Então despediram a Rebeca, Sua irmã, E a sua ama, E ao servo de Abraão, E a seus homens. E abençoaram a Rebeca, E disseram-lhe, Irmã nossa, Sê tua mãe de milhares, De miríades, E possua tua descendência, A porta dos seus aborrecedores. Assim Rebeca se levantou, Com as suas moças, E montando nos camelos, Seguiram o homem, E o servo, Tomando a Rebeca, Partiu. Ora, Isaac tinha vindo, Do caminho de Berlai-Roi, Pois habitava na terra, Do Negébi. Saíra Isaac ao campo, À tarde, Para meditar, E levantando os olhos, Viu, E eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos, E vendo Isaac, Saltou do camelo, E perguntou ao servo, Quem é aquele homem, Que vem pelo campo, Ao nosso encontro? Respondeu o servo, É meu senhor. Então ela tomou o véu, E se cobriu. Depois o servo, Contou a Isaac, Tudo o que fizera. Isaac, Trouxe Rebeca, Para a tenda de Sara, Sua mãe. Tomou-a, E ela lhe foi, Por mulher. E ele a amou. Assim Isaac foi consolado, Depois da morte de sua mãe. E ele a amou.